Meu batera, vaquejada, é boi, eu gosto, toca mais uma pra nós, vai! Pra galera, é diferenciar! Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado o pó quebrou e hoje nós botarmos Serra embaixo do Juazeiro Mexeram na brasa e a cariça de cheiro Tem velho e tem novo, dançando com aladim Faz engolindo cana e tira gosto Praia na cidade é boa, praia é porra de balada Mais vaquejada A galera do interior é diferenciada Mais vaquejada É vaquejada Na cidade é boa, praia é porra de balada Vaquejada Nath e Lara Esse casal é diferenciado, viu? Vaquejada é vaquejada Sempre com nós Obrigado, Nath Obrigado, Lara Pra vocês Vocês vão? Você quer me ter Fala pra onde vou te levar Vou lá Eu vou devagar que é pra não te machucar Se sinta a vontade quando quiser gritar O tempo não para, não vamos aproveitar E vem me destressar Ei, ei, ei Vem me destressar Vem me destressar Vem me destressar O tempo não para, vamos aproveitar Fala show I don't want to fall in love Toma, 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 toma I just wanna ask you to Off the M fucking show O que é que nós vai fazer? Fala pra onde vou te levar Toma pro meu apê Ô marizinha pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido que eu vou te dar Onde que quer me ter? Fala pra onde Vem, vem Vou lá Vou pra devagar que é pra não te machucar Se sinta a vontade quando quiser gritar O tempo não para, vamos aproveitar Eu disse vem me destressar 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 I don't want to fall in love I'mma blow couple moves I just wanna ask you to Off to M fucking show Vem me destressar Vem me destressar Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, onde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Atende o telefone, por favor O que é que custa você me dizer alô? Alô! Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, onde você tá? Diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Retorna a minha ligação perdida Alô! Atende o telefone, por favor Amor! Amor! O que é que custa você me dizer alô? Quer ser desse? Olha a cadeia do seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer Amor! O que é que custa você me dizer alô? Então puxa o casca de bala que o povo vai dançar a garra de... Final de semana vem Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala derrubaram o boi no chão Final de semana vem Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala derrubaram o boi Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando o pé As vaqueirinhas tudo bem, já tudo entregado Só dá eu e o meu jogo em cima e canta Eu e... Nós vamos pé de uma vaquejada Eu e casca de bala E nós vamos pé de uma vaquejada Final de semana vem Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala derrubaram o boi no chão Final de semana vem Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando o pé As vaqueirinhas tudo bem, já tudo entregado Só dá eu e meu parceiro O casca de bala derrubaram o casca de bala Quem gostou pode fazer barulho Que eu gosto é de bagunça, meu filho Um aparecimento Eu disse para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco já tem Zé Polvinho falando O que ninguém sabe ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra vocês Preferido safadão Que o que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra Alô minha paraíba, como é que é? Eu tô falando e apagando a mensagem Ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Vai fraldinha Ninguém sabe que a gente Toma, toma, toma Vai balançar Olha o que eu disse para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco já tem Zé Polvinho falando O que ninguém sabe ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra vocês Que o que rola entre a gente ninguém Eu quero saber se tem alguém feliz aqui Alô minha paraíba, como é que é? Então levanta o bracinho e canta Segura o baixinho aí, ó É tô falando e apagando a mensagem Ninguém sabe que a gente Vai lá, ninguém Só mais uma vez, vai lá, Alô, vai É tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Falando e canta o que eu me fazendo Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Alô, barata Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Alguém que seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre queria Te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica Grava tudo aí, bombeleu Acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre em que onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te levei pra jantar naquele restaurante Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não Pois a língua Obrigado Sarapelir embora também é provar de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomará que Lá pra torre em que onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te levei pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Tu vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Para não, meu batera Que tá gravando tudo ao vivo Tá, várias gravações Eu passei de nave e ela me viu Na rua da água Apontando um fuzil Me ama no peco Um pouco distante Me satisfaz Que eu tô de... Aí, meu garoto Eu disse passei de nave e ela Na rua da água Apontando um fuzil Me ama no peco Um pouco distante Me satisfaz Joga a mão pra cima e diz Tipo Toma, 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 toma Se encontrar a vida louquechada Vai e toma, toma Toma, toma, toma Se encontrar a vida bem por cima Vai novinha Toma, toma, toma Toma, toma Se encontrar a vida as preferidas Vai novinha Eu passei de nave e ela me viu Eu passei de nave e ela me viu Na rua da água Apontando um fuzil Me ama no peco Um pouco distante Me satisfaz Que eu tô de olho no braço Eu disse passei de nave e ela me viu Na rua da água Alô, covilão Minha potência No peco Eu sabia que tava faltando alguém aqui, ó Acabou de chegar Tipo Rally Se encontrar a vida vai Carlinha Vai por cima Toma, toma Parabéns, Carlinha Toma Se encontrar a vida bem por cima Toma, toma Toma Você controla a vida bem por cima Vai novinha Toma, toma 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 As duas mãos pra cima agora pra gente ir Um oferecimento Uma chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós e é na três dia virado Uma chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós e é na três dia virado Uma chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós e é na três É da resenha É meu filho Oh, de copão na mão Oh, paradinho de cantinho posturadão E joga, joga na minha cara o pacotão Esprega, esprega, esprega aqui pro safadão Oh, de copão na mão Oh, paradinho de cantinho posturadão E joga, joga na minha cara o pacotão Esprega, esprega, esprega aqui pro safadão Tão de genio Descarrão guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me fecha Ele me, ele me der a festa Fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na festa Ele tira Descarrão guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me feste Meus criantes pegam, te pegam, te pegam Eu tiro, eu tiro, eu tiro na festa Ele tira Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Você tá me rebobando, mais uma noite de prazer A gente mora perto até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que naturalmente vai Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a mãozade, toma corde Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a mãozade, toma corde Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a mãozade, toma corde Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a mãozade, toma corde Mara que tu vai tomar, sem parar E tu vai tomar, sem parar Só dá uma respirada, capricha na sua dose, toma um gole bem caprichado Arrasou O que eu mais quero é te amar na praia E dizer te amo vem na tua cara O meu coração tá perguntando por você E só volta a bater, quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Aconta uma das horas pra te ver aqui comigo Tá de volta ao meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia E dizer te amo vem na tua cara Fabiano O que eu mais quero é te amar na praia E dizer te amo vem na tua cara O meu coração tá perguntando por você E só volta a bater, quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo E só volta logo, que até meu relógio E só volta ao meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo vem na tua cara E só volta ao meu sorriso E só volta ao meu sorriso E só volta ao meu sorriso A água nova Namora à distância Se tu me ama Que prazer tá de volta, água nova Prova Que me ama Arruma a mala e vem-se embora Eu disse Arruma a mala e vem-se embora 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 Cuida de mim Deixa eu chegar pertinho de vocês Vamo! Eu disse tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Prova Que me ama Prova Que me ama Arruma a mala e vem-se embora Arruma a mala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem-se embora Cuida de mim Que eu cuido de Vale que pega o Guanabara e vem-se embora Pega o Guanabara e vem-se embora Eu disse bem-se-juntar Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem-se Jack Pra senil do meu prefeito muito obrigada Alô, Joceno, Bato Cuscuz O homem da Betbip agora, acabei de contratar Quem gostou faz barulho aí Alô, Netinho O Netinho pediu essa aqui, ô, batera Aí eu digo assim, ó Um oferecimento Betbip Vai dar os beijos Parabéns, Carlinha Que Deus te abençoe, Carlinha Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas eu não ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra um do meu livro Se eu tiver você Daqui pra sempre é só eu e tu Calando o avocado mudou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Patrocinador oficial do WS na Paraíba O que é isso? E olha onde a gente chegou 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto